Eu fiz isso aqui pra me experimentar, galera, um dia que fica... Cês não tem noção pra quem tá no palco? Vou falar aqui um toque feminino pras meninos. O cara que tá no palco, ele percebe mais do que o cara que tá na plateia. Mas as gatas, quando todo o show fica... Brota, galera, pira. Os homens ficam enlouquecidos, meu filho. Parabéns para o charme feminino. É uma parada bem com desprezo assim, mas com a pele... Sonho! Você na minha sombra passou de rua de rua igual. Falo de coisas que a minha tia engrajeta. Pelo da minha destilando com você. Eu tô gravando tudo bem, não tem que ter esquecido. Eu pensava, você era diferente. Uma coisa nova, o mundo novo em minha média. Era a mulher, a mãe dos meus filhos. E agora eu tô sentindo, bota de cara. Vou caminhar na aula, que essa porra tá calor. Você me fez jantar e não percebeu meu valor. Vou correr o mundo, baixar a lua janela. Vou ver o ponto só pra não ter que pensar nela. Só porque tenho mulher, uma peste mesmo. Só porque tenho mulher, uma peste mesmo. Eu tô gravando o chão pra não ter que continuar. Eu tô gravando tudo bem... Eu tô gravando tudo bem. Vi só trocai, eu tô gravando tudo bem. Tem uma peste de gandos para oração. E assim ficou pronto, mas é que me ajudou. Eu tô gravando tudo bem. Eu tô gravando tudo bem. Obrigado por assistir.